Salve, salve! Salve, senhoras e senhores, aqui é Hard in the motherfucking house! Salve, salve! 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 No meu penúltimo vídeo eu disse que eu traria esse último vídeo onde eu falaria sobre a história, alguns enigmas e também curiosidades de Shadow of the Colossus, então esse vídeo é pra quem já terminou o jogo ou pra quem já acompanhou a série toda aqui no meu canal, tá? Eu recomendo pra quem já terminou o jogo e pra quem é fã, apaixonado pelo jogo assim como eu, caso você não tenha terminado o jogo, eu aconselho você primeiro terminar o jogo e depois vem aqui pro meu canal e assiste o vídeo, certo? Porque esse vídeo é um total spoiler sobre o jogo, então se você não terminou o jogo meu querido, termina e depois vem aqui pro meu canal e assiste o vídeo, beleza? Então esse vídeo realmente é um vídeo especial pra fechar com chave de ouro a série aqui no canal e eu espero que todos gostem, demorou? Então vamos lá, Shadow of the Colossus, último vídeo, história, enigmas e curiosidades. Bom, eu vou começar o vídeo aqui falando um pouco sobre a história de Shadow of the Colossus pra quem acompanhou a série aqui no canal. E não entendeu muito bem o enredo, não entendeu muito bem a trama do jogo. Então eu vou fazer um resumão aqui bem por cima, bem básico do jogo, pra que vocês possam entender um pouco mais sobre a história. E eu não postei, não mostrei a abertura do jogo na minha série, né? Porque no começo da série aqui no canal, eu estava meio com dúvida em relação aos direitos autorais e tal, Não sabia muito bem como que ia funcionar essa questão, mas aí com o passar do tempo eu percebi que eu não ia ter problema com direitos autorais E só no final da série, só no final do jogo que eu comecei realmente a postar as cutscenes. Mas não tem problema, enquanto eu vou falando aqui sobre a história, eu vou colocar alguns trechos da abertura e de todo o jogo também, certo? Pra que vocês possam acompanhar também as cenas do jogo, enquanto eu vou falando sobre a história, beleza? Então vamos lá, história de Shadow of the Colossus, resumão aqui do Hard. A história de Shadow of the Colossus começa com um Vander montado em seu cavalo agro, Atravessando desfiladeiros, florestas e passando por obstáculos até chegar a uma fenda que separa o mundo dos homens do mundo proibido. Nessa fenda começa uma gigantesca ponte até a entrada de um templo de adoração. Vander carrega consigo um corpo coberto por uma manta, e ao entrar no templo, Vander encontra um altar, onde ao deitar o corpo, retira o tal manto, revelando uma jovem garota, chamada Mono. A CIDADE NO BRASIL Após alguns momentos, aparecem algumas sombras no templo, que são facilmente eliminadas por um brilho emanado da espada ancestral nas mãos de Vander. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Logo que tais criaturas foram eliminadas, duas vozes formando uma surgem dos céus até se comunicar com Vander em um círculo brilhante no topo do templo, se revelando Dormin, que se mostra bastante surpreso pelo fato do garoto possuir tal espada. Vander, então, pede para que a entidade Dormin retorne alma de Mono ao seu corpo. A entidade Dormin responde, dizendo que o seu desejo pode ser realizado, mas apenas após os 16 ídolos que se encontram no hall do templo sejam destruídos. Dormin também explica que essa tarefa só poderá ser cumprida com o uso da espada ancestral, a qual Vander deve usar para matar os 16 colossos por esse mundo proibido. Cada um dos colossos contém um pouco da essência de Dormin, porém a entidade não revela isso, mas alerta Vander sobre o grande preço a ser pago para reviver a garota. Vander, porém, não dá importância, deixa o templo em rumo a cada colosso para destruí-los. Misteriosamente, após a morte de cada colosso, estranhos espectros em forma de sombras entram no corpo do Vander, fazendo com que a cada batalha vencida sua pele se torne mais pálida, seus cabelos mais escuros e seus olhos cada vez mais amarelos. Após derrotar o sétimo colosso, entra em cena um grupo de guerreiros, liderado por um sacerdote chamado Lord Imon, e este grupo de guerreiros está em busca de Vander, tentará impedi-lo com que derrote todos os colossos. Já em seu caminho para a última batalha, ao atravessar uma ponte, a mesma entra em colapso e começa a se separar. Vander faz o máximo esforço para conseguir com que Agro salte ao outro lado, porém o cavalo se sacrifica ao se inclinar jogando o Vander do outro lado, assim salvando sua vida. Agro. Lord Imon e seu grupo de guerreiros chegam ao Templo de Adoração, onde se deparam com o último ídolo destruído, e Vander logo em seguida aparecendo em meio ao templo, com sua pele, olhos e cabelos totalmente pálidos, e dois pequenos chifres saindo em sua cabeça. Lord Imon imediatamente declara que Vander está possuído, e pergunta se ele sabe o que fez roubando a espada ancestral e vindo à terra proibida. Aí então, ordena que seus guerreiros o matem, antes que seja tarde demais. A essa altura, Wanda já está caído no chão e totalmente sem forças, e é nesse momento que um guerreiro do grupo do Lord Imon se aproxima com uma espada voltada para seu peito. Em um movimento único, Adese com toda a força e precisão no peito de Wanda, que espirra um sangue negro da ferida cobrindo seu corpo de trevas, e ele mais uma vez cai. Uma morte dolorosa idêntica à morte dos colossos. Valorosa idêntica à morte dos colossos. Após o acontecimento, o espírito de Dormin já possuindo o corpo do jovem garoto se transforma em uma gigantesca sombra E é nesse momento que Dormin explica que seu corpo foi separado em 16 partes e selado Pouco depois, Lordeemon e seus guerreiros saem correndo do hall do templo até a sua entrada Onde arremessa a espada ancestral em uma pequena poça d'água De onde surge um poderoso poder em forma de luz que começa a consumir Dormin, que a essa altura também é Vandor O regredindo da forma de sombra colossal até uma sombra em forma já humanoide Lordeemon e seus homens atravessam a enorme ponte que ligam o mundo dos homens do mundo proibido A qual já está em colapso, caindo aos poucos até chegarem na fenda Ondeemon expressa uma certa esperança de que Vandor tenha sobrevivido para que um dia possa pagar por suas ações De volta ao templo, finalmente a jovem mono acorda, revivida pelo acordo feito com Dormin A agro também surge subindo as escadas com diversos ferimentos e uma pata quebrada A jovem mono demonstra já conhecer o cavalo Mônia do Bruno Mônia do Jair Vá em direção a saída do templo E ao passar por onde tinha uma poça Ela encontra um bebê com chifres Ela pega o bebê E continua a subir pelo templo Até chegar em um jardim Onde está repleto de animais A história se encerra Com uma águia voando pelo mundo proibido Em meio de uma tempestade E essa é a história de Cheryl A The Colossus Resumindo O que eu entendi da história é o seguinte Vander chega até a terra proibida Na intenção de trazer de volta A vida da jovem mono E chegando ao templo de adoração Vander se depara Com a entidade chamada Dormin Vander e Dormin Fazem um acordo Vander pede pra que Dormin traga de volta A vida a jovem mono Mas em troca A entidade Dormin pede pra que Vander saia Através da terra proibida Em busca dos 16 colossus espalhados por essa terra Que na verdade são as 16 partes Da alma de Dormin Que foram divididas no passado Bem interessante isso né Mas antes que Vander e Dormin selem um acordo entre os dois A entidade deixa bem claro que o preço que Vander irá pagar Por fazer isso será muito caro Porém não diz que o preço será pago com sua própria vida A intenção de Dormin fica realmente clara só no final do jogo E de fato só no final do jogo que começamos a entender algumas coisas sobre a história É só no final do jogo que Dormin diz que a sua alma foi dividida em 16 partes no passado E que a sua intenção era realmente de só usar o Vander como portal Como hospedeiro pras almas E assim retornar a este mundo E é só no final da história que ficamos sabendo de alguma coisa Por exemplo É só no final Que é revelado que Vander na verdade roubou a espada ancestral do Lord Imon Ou seja A espada não pertence ao Vander E sim ao Lord Imon Quer dizer Vander roubou a espada ancestral E veio escondido pra terra proibida Só na intenção de trazer de volta a vida A jovem mono E já no final da história Vander e Dormin são praticamente a mesma coisa O mesmo demônio E aí então A entidade é purificada Dando origem a um bebê com chifres E aí então A jovem mono pega o bebê com chifres no colo Ela, o bebê e Agro vão em direção ao topo do templo E no final é revelado um jardim muito bonito Esse é o fim de Shadow of the Colossus E agora chegou a hora de abordar Os enigmas Os mistérios que Shadow of the Colossus apresenta O jogo nos traz diversos mistérios O jogo é rodeado por enigmas E é isso que faz desse jogo único Ele simplesmente taca a história Não traz maiores detalhes de nada E você interprete como bem entender E é isso que faz desse jogo um grande clássico E um dos melhores jogos de todos os tempos Na minha opinião E como eu disse O jogo apresenta diversos enigmas E eu preparei alguns aqui que eu achei mais relevantes Pra abordar no vídeo Certo? Então vamos lá Enigmas de Shadow of the Colossus Então vamos lá A primeira pergunta sem resposta O primeiro enigma É porque a jovem Mono morreu Porque Mono está morta Na abertura do vídeo Quando Vander chega no templo Ele simplesmente coloca a Mono Sobre o altar deitada E começa a conversar com a entidade Dormin Ele diz que a Mono foi sacrificada E por isso ele quer trazê-la de volta à vida Mas o porquê que ela foi sacrificada O que aconteceu O que ela fez Será que Mono era uma bruxa Será que ela era um demônio Enfim, não se sabe Ninguém sabe O jogo não diz nada sobre isso Por que Mono morreu Por que Mono foi sacrificada A pergunta fica no ar Segundo enigma do jogo Qual a relação entre Mono e Vander Também não se sabe Só se sabe que Vander Quer trazer de volta A vida de Mono Mas qual a relação entre os dois? Marido e mulher? Namorados? Ou simplesmente amiguinhos? Não se sabe qual a relação entre os dois O jogo também não dá nenhuma dica Nenhuma pista Não se fala sobre isso no jogo Então qual a relação entre Mono e Vander? Você sabe? Eu não sei E agora mais um enigma Só que agora relacionado a um colosso Um colosso secreto Um possível 17º colosso Eu estou falando de Blackbird De fato Há relatos Há vídeos no YouTube Inclusive mostrando Esse Blackbird voando pelo mapa De Shadow of the Colosso Só que nenhum gameplay efetivo Do Vander enfrentando a criatura Existem sim Vídeos Mostrando o Blackbird no mapa Voando ou paradinho Existe sim Está comprovado Há quem defende Que esse Blackbird é um bug do jogo Dizem que ele estava presente na versão de testes de Shadow of the Colosso Só que por algum motivo Na versão final do jogo Decidiram retirar esse colosso Só que esqueceram de apagar todos os dados do jogo Em relação a esse colosso E é por isso que de vez em quando Ele aparece voando pelo cenário Como se fosse um bug mesmo Mas tem quem defende Que realmente esse colosso existe É um colosso secreto É um décimo sétimo colosso O Blackbird Eu não sei Tenho minhas dúvidas Eu acho que não existe Mas e vocês O que vocês acham? Blackbird Colosso secreto Existe ou não existe? É mais um mistério E agora mais mistério no ar Só que dessa vez relacionado Ao final do jogo Um possível segundo final Um final alternativo para Shadow of the Colossus Seguinte Reza a lenda De que se subirmos com Wander Até o topo do templo Aonde se encontra o jardim secreto Pra quem não sabe É possível sim Subir até o topo Até o jardim secreto Que fica em cima do templo Sabe aquele jardim Que aparece bem no final Do jogo Na cena final do jogo Pois é É desse jardim que eu estou falando E como é que se sobe Até esse jardim secreto Tem que estar com a estamina Totalmente cheia do Wander Estamina lotada Até o talo E como que se faz isso? Comendo todas as frutas Do mapa do jogo Eu não fiz isso Mas dá pra se fazer Pois bem Voltando ao assunto Reza a lenda De que se chegarmos No jardim secreto E comermos todas as frutas Envenenadas É isso mesmo Eu disse frutas Envenenadas Pra quem não sabe As frutas Do jardim secreto Ao invés de Subir a vida do Wander Ela diminui É uma coisa interessante Pois é Reza a lenda Então De que se comermos Todas as frutas Do jardim secreto Antes De enfrentarmos O último Colosso do jogo Existe Um final Alternativo Um segundo final Eu não sei Eu realmente Nunca vi Esse tal Segundo final Que tanto dizem Mas Se dizem É porque Fogo Aí tem fogo Aí tem coisa Então Melhor não duvidar Tá ligado? Eu nunca vi Mas também Não duvido Que exista E vocês O que acham? Cheryl Oble Colossus Tem um segundo final? Comente Se você comeu Todas as frutinhas Do jardim secreto E foi lá depois E enfrentou O último Colosso Comenta aqui Se realmente existe Um final alternativo Pra mim Isso é um enigma E agora Mais mistério Seguinte Se vocês repararem bem Na voz Da entidade Dormen Enquanto ela está Conversando com Wanda Vocês vão reparar O seguinte Que a voz De Dormen É composta Por duas vozes Na verdade Uma voz Masculina E uma voz Feminina E essa voz Feminina Será A voz Da Rainha Das Sombras Do jogo Aiko Pra quem não conhece O jogo Aiko É um jogo Que foi lançado Antes de Shadow of the Colossus Mas que contém As mesmas Características Os dois jogos Possuem sombras Os dois jogos possuem sombras No jogo Aiko Também Tem sombras Inclusive Os inimigos Do jogo Aiko São sombras E toda a atmosfera Do jogo Estrutura Dos castelos Cenário Parede Parede É tudo Parecido Tudo muito Parecido Mesmo E no jogo Aiko Existe Essa Rainha Das Sombras E a voz Da Rainha Das Sombras Do jogo Aiko É idêntica Idêntica Se não idêntica Muito parecida Com a voz Feminina De Dormen Em Shadow of the Colossus Então Isso É mais um mistério E os mistérios Continuam Vejam só Quantos Enigmas Eu já citei E se a gente Procurar A gente Acha mais Só que dessa vez O enigma Está relacionado Ao bebezinho Que aparece No final De Shadow of the Colossus Se você acompanhou A série Aqui no meu canal Você viu Que no final Do game Aparece aquele Bebê Com chifres E será que Esse bebê Com chifres Foi O inicio Da linhagem Dos garotos Com chifres Do jogo Aiko Pra quem não sabe O protagonista Do jogo Aiko É um garoto Com chifres Mais uma vez A relação Entre Shadow of the Colossus E o jogo Aiko Quanta semelhança Quanta coincidência E lembrando Que o jogo Aiko Foi lançado Antes de Shadow Of the Colossus Sendo assim A lógica É o seguinte Que os acontecimentos De Shadow Of the Colossus Ocorreram Antes dos acontecimentos Do jogo Aiko Mas o Aiko Foi lançado Antes de Shadow Of the Colossus Olha só Que rolo Que confusão Mas a questão É a seguinte A pergunta Que fica no ar É essa Será Que os garotos Com chifre Do jogo Aiko Pertencem A linhagem Do bebezinho Com chifres Do final De Shadow Of the Colossus O que vocês acham Hein? E agora Um enigma Para deixar Qualquer um De cabelo Em pé Com uma pulga Atrás da orelha Você sabia Que existem Ligações Entre a bíblia E Shadow Of the Colossus Pois é Existe sim E eu te provo Agora Seguinte A maior dica Está no nome Do inimigo De Shadow Of the Colossus Que no caso É a entidade Dormi Que de trás Para frente Se lê Nimrod Nimrod Segundo a bíblia Foi o primeiro Ser de poder Que a terra Teve Diz a lenda Que Nimrod Foi um poderoso Rei que habitou O planeta Rebelado E sempre Procurando Vingança Contra Deus Ele pouco a pouco Conquistava humanos E cada vez Mais territórios Sua marca Eram dois Chifres Segundo a história Nimrod Matou um touro Com suas próprias mãos Arrancou-lhes Os chifres E fincou Na sua própria Cabeça Como símbolo De poder Um dia Nimrod Foi atacado Por diversos Homens E foi morto Seu corpo Foi dividido Em várias partes E espalhados Por seu amplo Território Só por aí Já podemos ver Diversas Semelhanças Entre a história Bíblica E Shadow Of The Colossus Qual que era O símbolo Do rei Nimrod Dois Chifres E qual que é a versão Final A verdadeira versão Da entidade Dormin Aquele monstro Com dois Chifres E também E também E também E também no final Nimrod Nimrod Eu estou falando Da torre de Babel Em seu reinado Nimrod Ergueu a torre de Babel Com o objetivo De atingir os céus Com uma torre Tão alta Deus nada Poderia fazer Promovendo catástrofes Na terra E assim Ela seria A porta de entrada Para os céus Fazendo com que Nimrod Finalmente Tivesse a chance De se vingar De Deus Seria então A torre de Babel O templo De Shadow Of The Colossus O contexto Se encaixa Com a Bíblia Com uma torre Tão alta E um jardim Secreto No seu topo Que lembra O paraíso O jardim Do Éden Para os que jogaram Shadow Of The Colossus Seria somente Uma coincidência Fora do normal Ou a semelhança Em aparências Entre as torres É proposital Será que Fumito Eda Que é o desenvolvedor De Shadow Of The Colossus Realmente Se inspirou Nessa história Bíblica Para a criação Do jogo Ou simplesmente Será uma mera Coincidência Nimrod E Dormi Torre de Babel E o templo De Shadow Of The Colossus O que vocês acham É mais um mistério De Shadow Of The Colossus E agora Para finalizar Esse tópico Dos enigmas De Shadow Of The Colossus Eu preparei aqui Três pequenos vídeos Onde mostram O que seriam Entre aspas Os supostos Colossus Do jogo Shadow Of The Colossus Então o primeiro vídeo Mostra O que seria Entre aspas O primeiro Colosso do jogo O segundo vídeo Mostra O que seria Entre aspas O segundo Colosso do jogo E o terceiro vídeo Mostra também O que seria Uma estátua Do terceiro Colosso De Shadow Of The Colossus Então agora Eu deixo vocês Com esses vídeos E eu volto Assim que terminar As o povo de Tamil Nadu Continuou Rebuild After last Decembles Devastating Tsunami Oceano 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 Oferex Than Destruction And Heartbreak Just a short Distance From the discovery Of a centuries Old city At Mahabalipuram Archeologists Have made Another Stunning Find I heard Legend Since I was A child About the Giant Creatures That once Lived here But now It seems Those stories Are true Half buried In the sand And stretching 150 feet Beneath the ocean Lies Something That may Change Paleontologists Understanding A prehistoric Biology Archeologists Are excavating What appears To be The fossilized Remains Of a giant Creature As yet Unidentified The remains Are being Examined To help Scientists Solve This Colossal Mystery For Shreyas News India This is Rupa Shridharan Reporting Come on Come on Come on Come on I saw I saw I saw I saw I saw What did you find? Look 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 What a animal What a animal I saw I never saw Lies T What a animal What a animal Come here Estou... 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 Oh, meu Deus, é enorme! É tão calmo! Hehe, malandro, e aí, o que vocês me dizem após terem visto esses vídeos? Uma coisa eu digo pra vocês, é impressionante, hein? O nível de detalhes é uma coisa que impressiona nos três vídeos. No caso do primeiro vídeo, foi um tsunami que aconteceu no Sri Lanka, e após o tsunami foram encontrados esses restos de ossos desse gigante colossal na praia. E se vocês observarem bem, pausarem o vídeo, vocês vão ver que há uma semelhança, sim, entre as ossadas e o gigante, o primeiro gigante de Shadow of the Colossus. Então, uma coisa que impressiona é um vídeo real. Já o segundo vídeo, foi uma filmagem feita na Sibéria, nas geleiras da Sibéria, e descobriram aquele gigante colossal debaixo da geleira. E mais uma vez, é muito parecido com o segundo colosso de Shadow of the Colossus. Inclusive, tem um detalhe do chifre no animal. É uma coisa que realmente impressiona, e é um vídeo também real. E o terceiro vídeo foi aquele vídeo que seria o terceiro colosso do jogo, que também é uma coisa indiscutível a semelhança. Aquele vídeo é um vídeo de uma estátua inca localizada no Peru. E vocês podem ver que a semelhança da estátua inca do Peru com o terceiro colosso é uma coisa que não tem nem o que discutir. Realmente, a semelhança é idêntico, cara. Não é nem semelhante, é idêntico à estátua do Peru com o colosso de Shadow of the Colossus. O terceiro colosso, a semelhança é indiscutível. E agora, a pergunta que fica no ar. Será que Fumitu Eda, o produtor desenvolvedor de Shadow of the Colossus, realmente sabia que esses animais, esses colossus, esses gigantes, existiram de fato? Ou será mais uma mera coincidência? O que é que vocês acham? E agora, para finalizar o vídeo, eu preparei aqui algumas curiosidades sobre Shadow of the Colossus. Algumas curiosidades que eu acho que vale a pena serem ditas aqui no vídeo. Certo? Então, vamos nessa. Curiosidades de Shadow of the Colossus. Primeira curiosidade é que a cada colosso morto, uma sombra surge ao lado do corpo de Wander enquanto está desmaiado no templo. Agora, outra curiosidade que eu acho bem interessante e que eu acho que muita pouca gente prestou atenção nisso. É que a cada colosso morto, uma pomba branca surge no altar onde Mono se encontra morta. Podem reparar, no meu primeiro vídeo de Shadow of the Colossus, não tem nenhuma pomba branca no altar onde a Mono está. Logo após que eu derroto o primeiro, já aparece uma pombinha branca. O segundo, mais uma pombinha branca. E no final, o altar onde a Mono está, está tomado por pombinhas brancas. Uma curiosidade que eu acho que interessante aí no jogo, né? A cada colosso morto, uma pomba branca surge no altar onde a Mono está deitada. Agora, outra curiosidade é que a cada colosso morto, uma luz desce dos céus e indica onde o colosso morreu. Interessante isso. Inclusive, eu mostrei isso no meu vídeo do último colosso. Ao derrotar o sétimo colosso, Wander tem um sonho, onde a Mono está viva. É, eu não mostrei essa cutscene aqui na série. Eu comecei a mostrar as cutscenes um pouco após esse acontecimento, mas quem tem o jogo pôde observar essa cena. Que após derrotar o sétimo colosso, Wander sonha que a Mono levanta do altar e está viva. Mais uma curiosidade. Outra curiosidade é que a mesma águia que é mostrada vindo de encontro com o Wander na abertura do jogo é a mesma águia que sai voando no final. Pois é, eu não mostrei a abertura do jogo na série, porque no começo eu estava com receio de direitos autorais e tal. Mas o final eu mostrei, final completo, sem cortes. Inclusive, é meu vídeo anterior. Se você perdeu, dá uma conferidinha no meu canal. Pois é, aquela águia que sai voando no final do jogo é a mesma águia da abertura do jogo. Mais uma curiosidade, hein? Vocês sabiam que Wander não é o nome do protagonista e sim como é chamado pelos primeiros jogadores de Shadow of the Colossus? Wander em inglês significa andarilho. E sim, o nome não é revelado durante todo o jogo. Outra curiosidade é que a praia que se encontra ao sul do mapa de Shadow of the Colossus é a mesma praia do final do jogo Aiko. Vocês sabiam disso? Mais uma curiosidade. E a última curiosidade é o nome Dormi, que quando lido, ao contrário, se lê Nimrod, que é um nome bíblico e que eu já falei anteriormente. E assim, eu termino esse vídeo, vídeo especial de encerramento da série de Shadow of the Colossus aqui no canal. Tô muito contente, muito feliz por ter feito essa série e ter compartilhado com vocês aí toda quinta-feira aqui no meu canal um vídeo novo de Shadow of the Colossus. Estou muito contente mesmo e eu quero agradecer a todo mundo que acompanha a série aqui no canal e a vocês também que estão vendo esse vídeo. Muito obrigado mesmo. E com esse vídeo, eu tentei passar algumas informações, alguns esclarecimentos sobre o enredo, sobre a história de Shadow of the Colossus. Também trouxe enigmas que ficaram no ar e também algumas curiosidades sobre Shadow of the Colossus. E eu espero realmente que todos tenham gostado. E se você gostou desse vídeo, quiser demonstrar que realmente gostou do meu trabalho, clique no gostei aqui embaixo do vídeo. Você me ajuda pra caramba desse jeito. Não é nem dois segundos do seu tempo. Então, por favor, clique no gostei aqui embaixo do vídeo, beleza? E pra você que não é inscrito no meu canal e quiser se inscrever e acompanhar o meu canal aqui no YouTube, meu canal está aparecendo no vídeo. No meu canal você encontra Gameplayz em HD. Me siga também no Twitter. Lá pelo Twitter a gente conversa melhor, troca mais ideias e tal. Meu Twitter também está aparecendo no vídeo. E não se esqueçam de curtir a página do canal no Facebook. O link de tudo isso que eu falei está aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? E é isso aí. Final de mais uma série aqui no meu canal. Muito contente, muito satisfeito com o resultado final. Eu espero encontrá-los novamente na próxima série, que por enquanto é surpresa. Nada a declarar por enquanto, mas estou preparando uma nova série que vai ser muito bacana também. E eu conto com a presença de todos vocês. Firmeza então, molecada louca. Um abraço. Valeu. Fui. 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 Fui.